Esta foto publicada pelo site de Notícias UOL mostra o que seria a planta misteriosa cujas sementes estão chegando pelos correios para brasileiros que compram produtos do gigante asiático. As sementes estão chegando em pacotinhos com envelopes como este, com as palavras bonsai, frutíferas e sementes em inglês, o restante em chinês. Aqui na natureza, espécies exóticas invasoras representam uma das maiores ameaças ao meio ambiente, com enormes prejuízos à economia, à biodiversidade e aos ecossistemas naturais aqui no Brasil, além de riscos à saúde humana. Autoridades fazem um alerta por conta do perigo que as aparentemente ingênuas sementinhas representam para o Brasil. Pedro Castro Tondo, supervisor da Adapar na Microrregião de Pato Branco, explicou os riscos de plantar as sementes misteriosas. Essas sementes podem causar um grande dano econômico ao país, podem prejudicar as nossas exportações, pois essas sementes podem ser de alguma planta daninha ou de uma planta exótica de alta dispersão que poderá contaminar as nossas lavouras. Além do mais, ela poderá ser uma transportadora de patógenos não existentes no Brasil e que também poderão se disseminar causando grande impacto econômico. Ou seja, se for uma praga ou uma doença ou uma planta daninha, o agricultor terá um custo maior, terá várias aplicações a mais agrotóxicos para controlar essa praga ou essa doença. O que fazer se você receber as sementes? Quem receber essas sementes deve entrar em contato com a agência de defesa agropecuária do Paraná, a Adapar, para que seja recolhida essa semente, ou no Ministério da Agricultura. Essas sementes, em hipótese alguma, devem ser plantadas, em hipótese alguma, devem ser descartadas do lixo.